Fala galera, que fala é o Peck e vamos ter aqui mais um vídeo junto com o Batista E aí galera, beleza? Filma isso aqui E dessa vez a gente tá num lugar bem bacana, a gente tá na Urban Motion Que é um lugar onde é uma, como se pode dizer, Batista, é uma piscina de camas elásticas Uma fábrica, um parque de camas elásticas galera, que é um lugar que tem um monte de camas elásticas pra tudo compelado E o nosso objetivo aqui vai ser bem sim Mas vem aqui pra gravar um monte de vídeo, bem legal e bacana Dando mortal, brincando aqui nas camas elásticas Mas o primeiro vídeo que vai gravar vai ser uma guerra de nós Nas camas elásticas Mas enfim, a gente vai brincar então de Nerf Enfim, do mesmo jeito que funciona, deu um tiro na cabeça do Batista, o que acontece? Opa, peraí, deixa eu destravar, pá, ele morre Ok? E a gente vai brincar enquanto a gente tá pulando a camelagem, que é bem divertido Vamos dar um teste, vamos testar, Batista Vamos, deixa eu entrar lá Opa, peraí, deixa eu entrar lá Opa, peraí, deixa eu entrar aqui Então galera, é o seguinte, por que que parece, isso cansa demais, vida de youtuber é só gravar vídeo sentado no computador, agora quando vem dá três pôs a camelagem aqui no Albert e cansa, o que a gente vai fazer agora? Esse foi o aquecimento, e cansou já, por um aquecimento já cansou, já podia ser o Vinal do Dominicano, mas agora a gente vai fazer a guerra de verdade, lembrando Batista? Três tiros no corpo, tá eliminado, um tiro na cabeça, tá eliminado, lembrando que deu um tiro na minha cabeça no começo, foi bem bonito, vocês conseguiram ver, fiquem bem bacana, se a galera curtir a gente pode fazer com mais gente, chamar o Mike, enfim, o Thayer que tá atrás da câmera, mas a gente pede o que pro outro é só gravar, e rapaz, e a gente vai jogando, ok? Lembrando, vamos chegar a meta de 100 mil likes, porque é bem bacana, é muito difícil conseguir reservar esse lugar pra gente poder fazer essa brincadeira, que é uma coisa bem bacana, vamos lá então, eu fico do lado azul e eu fico do lado azul, que também é azul. Galera, pequena mudança, pra fazer mais sentido toda essa brincadeira, a gente vai fazer o seguinte, a linha vermelha separa o meio aqui da quadra, vamos dizer quadra, né? Desse lado vai ficar o Batista, do outro lado vai ficar eu, a gente vai ter no caso aí, três tiros do corpo eliminado, um na cabeça é eliminado, e também tem a bola queimada, galera, acertar duas vezes a bola queimada, a pessoa também perde um ponto. Aí eu sou mano vendo que vai fazendo mais pontos ao longo da partida, e quem tiver mais pontos ganha, né moço? Isso aí, isso aí, lembrando que isso aqui cansa pra caramba, enfim, é muito divertido isso aqui, olha que eu nunca, eu sempre brincava em uma camelástica, eu já estava divertido, agora imagina ter 36, tem até na praia de câmera, eu nem sabia que a física permitia isso, pra mim é que a física permitia isso, mas enfim, vamos lá então, bora. Vamos lá, Guilherme, vamos lá, tá pronto o Batista? Vamos lá, galera, começamos, bola queimada, né? Tudo junto. Que cagada, eu acertei na cara dele, que cagada, eu tô acertando mais que um porco, velho. Nossa, eu não acredito, ganha a primeira rodada, ganha a primeira ponta, vamos ver a vítima. Eu estou morto, eu me sinto cansado. Eu estou morto já, eu juro. Vamos gravar mais uma rodada, e bora, vamos lá, para analisar? Galera, vamos lá, segunda rodada, essa vez vai ter que ser mais alta, porque lotou de criança aqui, um monte de inscritos do canal, olha ali atrás, filma pra galera ali. Vamos lá então, galera, lembrando, segunda rodada, da mesma maneira, três tiros, o corpo terminado, uma cabeça tá fora, duas bolas queimadas, o corpo tá fora também, já tô com um ponto. Tá pronto o Batista? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.